Eu não sei, que tenho em Évora, que Débora, estou lembrando. Eu não sei, que tenho em Évora, que Débora, estou lembrando, em chegando ao Rio Tejo, as águas me vão fitando, em chegando ao Rio Tejo, as águas me vão fitando. Amalei do alentejo, olhei para trás chorando, Alentejo da minha alma, tão longe me vais ficando. Alentejo da minha alma, tão longe me vais fitando. Seifeira, que andas à calma, à calma, seifa do trigo...